CNT Jornal, oferecimento Caixa, com você, onde você está. Acesse. Governo monta ofensiva para aprovar no Congresso a criação do teto para gastos públicos. As negociações entre os partidos que apoiam o governo, você vai ver agora no CNT Jornal, que vai mostrar também. As discussões sobre a reforma da Previdência. Governo vai oferecer novo tratamento a pacientes com HIV. E às vésperas das eleições municipais, 8 em cada 10 eleitores não sabem o que faz um vereador. Olá. O governo preparou uma ofensiva com os partidos aliados para garantir os votos necessários e aprovar a criação do teto para os gastos públicos. A estratégia foi finalizada hoje no encontro entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e os líderes das bancadas. E em instantes você vai ver que o Ministério da Saúde vai fornecer o medicamento inovador no tratamento contra HIV-AIDS. O governo anunciou hoje que vai fornecer pelo Sistema Único de Saúde um novo medicamento contra HIV-AIDS. O tratamento foi recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E a seguir você vai ver que a maioria dos eleitores vai escolher o novo Legislativo Municipal sem saber o que faz um vereador. Falta pouco para as eleições municipais que acontecem no próximo domingo e 85% dos brasileiros afirmam que não sabem o que faz um vereador. E veja no próximo bloco, líderes mundiais confirmam presença no funeral de Chimão Pérez. O Museu Catavento em São Paulo ganhou uma ala nova sobre o DNA e promete uma viagem pelo corpo humano. Isso sem contar as quatro sessões que, além de serem uma ótima opção de lazer, proporcionam educação para jovens e adultos. Nós ficamos por aqui. Eu volto amanhã com mais uma edição do CNT Jornal. E você pode acompanhar mais notícias do Brasil e do mundo em nossa programação. Até amanhã. CNT Jornal. Oferecimento Caixa. Com você, onde você está. Acesse. 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 Acesse.